Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vim falar sobre como é difícil arrumar um bom emprego, um trabalho do bão. Mas aí você vai me perguntar assim, mas Jaquel, é tão difícil arrumar um trabalho bom no Japão? Não, não é disso que eu tô falando. É difícil arrumar um trabalho do bão no mundo inteiro, eu creio. Mas como eu moro no Japão e mais especificamente em Okinawa, eu vou estar compartilhando com vocês a minha experiência. Agora, vamos começar pelo fato de que um trabalho do bom, o que é bom pra mim pode não ser bom pra vocês, é uma coisa relativa. Isso depende muito de quem você é, da fase da vida que você tá passando no momento e das tuas metas, dos teus valores e prioridades, entendeu? Agora, eu aqui com os pés no chão, com a mente dentro da realidade, sabendo das minhas capacidades e habilidades, eu não creio que eu vá arrumar um emprego onde eu acorde, bato um cartão e vá trabalhar para um alguém que vai me pagar milhões e milhões e milhões. Eu não creio que isso vá acontecer nesse momento. Então, tudo que eu peço, o que eu consideraria um trabalho bom pra mim, era que os meus colegas de trabalho não fossem um pé no saco, que eu conseguisse trabalhar na paz de Jesus, entendeu? E que fosse um salário decente, onde eu consiga pagar minhas contas, quem sabe até juntar uma bufunfinha aí no final do mês, entendeu? Isso pra mim seria um trabalho bom, onde eu não chegue, não fique super estressada, enfim. O fato é o seguinte, pelo menos aqui em Okinawa, tá assim ó, de emprego, tá borbulhando de emprego. Se vocês querem arrumar um emprego, vem pra Okinawa, porque tá precisando urgentemente de mão de obra em todos os setores. Gente, tô falando pra você, mas o problema é o seguinte, se você não sabe, fica sabendo que essa ilha aqui de Okinawa, dentro do Japão, é a província mais pobre do Japão. Ninguém vem pra cá pra ganhar grana, fazer dinheiro, ficar rico, fazer bufunfa. O pessoal sai de Okinawa e vão pra cidade grande, que é Tóquio, né, para fazer grana, entendeu? Aqui é um lugar pra você sobreviver na paz do Senhor, pegar uma praia na sua folga, entendeu? Fumar uma ruca na beira da praia, essas coisas, entendeu? Agora, assim, pra você, se você quiser fortunas e fortunas, muito provavelmente não seria o melhor local. O local que alguém te indicaria, assim, de primeiro. Quer ficar milionário? Okinawa, não, não é o caso. Mas, enfim, gente, o negócio é o seguinte, muito trabalho por aqui, muito emprego, muita vaga de emprego, pouca mão de obra. Gente, deixa eu molhar o bico. Gente, vocês estão vendo essa xicrinha? Linda, né? Com a bandeira do Brasil. Olha, ela é lá da minha loja, www.rakeltube.com. Ela tá baratinha. Se eu não me engano, tá 1.700 iens e, se eu não me engano, tá com a frete grátis. Mas, não tenho certeza, vocês têm que ir lá na loja e vasculhar. Tem outras xícaras também. Também tem camiseta, gente. Olha essa daqui, ó. Essa daqui eu vou mostrar depois. Vou deixar vocês na curiosidade. Mas, olha só, voltando ao vídeo. É... Então, aqui tem muito emprego. Só que, como tem muito emprego, nós, os peões, né, a gente tá com poder nas mãos, o poder de escolha, entendeu? E, porque se for pra pagar, né, porque aqui, ó, pagar ruim, quando pagar ruim, pagar ruim mesmo. E eu tô falando de coisa de 850, 900 iens, pra você trabalhar por dois ou três, porque, como eu falei, tá faltando mão de obra. Então, quando eles arrumam alguém, não tem outras pessoas. Aí, paga aquele saláriozinho medíocre pra você. E você tem que ficar lá sozinha, porque não tem mais ninguém pra te ajudar. Vocês já entenderam essa parte, né? Então, é... Estão desesperados, gente. Essa que é a verdade. Eu tô trabalhando atualmente no bar. Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu já falei milhões de vezes. Mas, nesse trabalho no bar, é maravilhoso. Eu adoro os meus colegas de trabalho e o meu patrão. Gente, são eles aqui na Terra e Deus no céu pra mim. Eu amo-lhes de coração. Só que o problema é o seguinte. É... Só tem emprego lá de duas a três vezes por semana. A maioria das semanas é só duas vezes mesmo. Que seria no sábado e domingo, né? Quando ele tem... Ele... Quando o patrão não quer ir trabalhar por algum motivo, ele me chama e eu vou lá e cubro o horário dele. No meio da semana. Mas, enfim, gente. Vocês sabem que... Trabalhar de duas a três vezes por semana no bar em Okinawa não dá grana o suficiente pra eu pagar todas as despesas básicas que uma pessoa precisa pagar. E eu tô praticamente sozinha aqui, pagando apartamento, pagando... É tudo, né? Pagando internet, enfim. A minha filha tá morando aqui comigo. É uma novidade pra vocês. Também acho que vocês nem se importam, né? Mas, assim... E ela tá pagando a conta de luz. E quando ela fica faltando no serviço, que ela é adolescente, né? Sabe como é que é adolescente? Ela falou, ó, você vai pagar... É... Aí vai pagar a conta da internet. Então, ela fica me ajudando, porque ela tá sempre faltando. Tá sempre pagando a conta da internet. Mas, enfim. Gasolina de carro, imposto de carro, roquem, é... Vários impostos e seguros e o aluguel aqui, conta de celular, tudo é eu que pago sozinha, né? Enfim. Aí eu tô tentando achar um outro emprego, porque eu... Só trabalhar duas, três vezes por semana realmente não dá. Gente, eu tô aqui, eu já fui em vários lugares, entendeu? E, gente... O que eu queria... O ponto do vídeo é o seguinte, gente. É fácil arrumar emprego. O que é difícil é arrumar emprego bom. E aqui no Japão, é... Ele... Vocês sabem, vocês que estão aqui no Japão trabalhando, vocês sabem como que o japonês é. Gente, eu amo os japoneses. Mas os japoneses, eles... Eles seguem a regra, tipo, demais, entendeu? Até o último fiapo de regra, eles estão seguindo e querem que todos sigam as regras, entendeu? Gente, e às vezes é uma regra tão... Inútil, tão... Assim... Coisa de... Coisa de... De povo atrasado mesmo, entendeu? Que, tipo, assim... A mesmo que não tenha nada pra fazer, você tem que ficar, porque o horário de ir embora é assim, ó. Aí você fica lá sentado. Ou, sabe? Uns negócios assim que não tem... Enfim, gente, é... Pra quem trabalha em fábrica, talvez seja o sistema diferente, mas se você trabalha num escritório, tem outros lugares que você trabalha que se você não tiver mais nada pra fazer, não tem problema. Embora mais sendo mais japonês, ele cisma porque tá sendo pago até o horário tal, e tem que ficar até o horário tal, mesmo que não tenha... Ai, gente, é uma perca de tempo. Não sei, gente, eu acho que o povo japonês devia se atualizar com esse negócio do corona. O pessoal até começou a trabalhar de dentro de casa, entendeu? E foi uma coisa que é muito difícil de entrar na cabeça de japonês. Acho que até hoje não entrou. É... Mas assim, gente, o que eu queria dizer é o seguinte, que agora que os peões têm poder, pelo menos aqui em Okinawa, porque tá faltando mão de obra, e tudo quanto é canto, estão precisando de mão de obra. Eles podiam ficar, amolecer mais um pouco, tipo assim, ficar mais de boa. Por exemplo, eu fui ajudar minha amiga no bar que ela trabalha. Como eu já trabalho em bar, e aí ela precisava de uma ajuda lá no bar dela, eu falei, eu já trabalho em bar, já tenho experiência em bar, vou tirar isso de letra. Só me ensina o sistema aí do computador aí de vocês, eu aprendendo isso, o resto tudo é igual, tudo vai igual. Você faz a bebida, pega o dinheiro, e é isso. Aí, veio a gerente japonesa lá. Gente, ela era o cão. E ela falou tantos absurdos que eu tenho que fazer um vídeo separado, só pra falar do que eu passei nesse dia com ela, no meu primeiro dia de trabalho com ela, que eu fui lá só pra ajudar, porque a minha amiga, ela queria faltar, ela não queria ir, mas pra não deixar o bar na mão, ela pediu pra eu ir no lugar dela. Eu falei, eu vou. Enfim, gente, foi só eu fazer um favor, mas também tava com a mente, tipo assim, se bom for bom, eu fico, se for bom, mas foi uma porcaria. Depois eu faço um vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, se vocês quiserem saber. Aliás, gente, já se inscreve, deixa comentário, e compartilha também, gente. Deixa o like, faz tudo isso aí pra ajudar, pra ajudar, pra eu ver que vocês tão gostoso. Mas, enfim. Aí, gente, eu passei um perrengue lá com ela, entendeu? E ela veio falar pra mim que lá não podia sentar. Era um bar, gente, é um bar. Não pode sentar nem um minuto, nem que não tenha cliente, entendeu? Que trabalho tem sempre. Tem sempre trabalho, tem sempre alguma coisa pra fazer e que não é pra sentar nem um minuto. E vai limpar as mesas, vai limpar isso, vai limpar aquilo. Gente, no bar onde eu trabalho, sexta e sábado, gente, é maravilhoso. Eu posso fumar, eu posso sentar, eu danço, eu canto. Eu nunca fui chamada atenção, cara. Uma vez eu fui chamada atenção. O dono do bar falou assim, mas ele falou com carinho, entendeu? Falou de boa, assim, pra mim. Olha, quando você vai lavar a louça, não precisa deixar a bica aberta o tempo inteiro, né? Você ensabou lá, depois você passa, liga a água e enche a água. Aí, pronto, economizou a água. Falei, nossa, não é que é verdade? Aí, desde então, eu tenho feito assim. Gente, foi a única coisa que ele falou. Agora, essa aí, essa aí, essa gerente desse trabalho aí, desse que eu tô te falando aí, do outro bar da minha amiga. Gente, eu nem comecei a trabalhar. E que não pode isso, não pode aquilo, e que blá, 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 blá. E tem que limpar, porque eu sei que você vai fazer tudo certinho enquanto eu estiver observando aqui do teu lado. Mas e quando eu não estiver? Aí, é que eu vou ver se você trabalha de verdade, porque, ó, tem câmera aqui. Gente, eu fui ficando com medo dessa mulher. Eu falei, meu Deus, que jararaca é essa? Eu falei, minha amiga, você falou que era tranquilo trabalhar aqui. Essa jararaca veio aqui, gente, é o demônio. Gente, é isso. Aí, desde então, eu fiquei meio traumatizada disso daí, sabe? Desde então, eu tô precisando arrumar um emprego. E muitos lugares já me convidaram pra trabalhar, mas eu já tenho recusado alguns, entendeu? Todos eles, na verdade. Porque eu quero um lugar bom. Agora, gente, me diz aí, onde vocês trabalham é bom? Os chefes são legais? As pessoas, os seus colegas são legais, gente? Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Se inscreve. Tchau.